Ainda dá tempo de curtir as férias. O clima praiano tomou conta da cidade com várias quadras de areia espalhadas pelo município. E para quem nunca praticou o beat tênis, um shopping na região sul da cidade traz essa experiência para crianças e adultos. São duas quadras montadas com toda a infraestrutura para a prática esportiva e convivência do público. Nesta sexta-feira, o Sesc recebe a banda Tropicadelia, às sete e meia da noite, para um show que sintetiza a música brasileira, que começa com a Tropicália. O grupo promete reviver músicas de Caetano Veloso, Gal Costa, Elis Regina, Tim Maia e até Chico Buarque. A dica para o sábado é para quem gosta de espetáculo de dança. Os Buriti Produções Artísticas trazem para São José a peça Depois do Silêncio, baseada em fatos reais da vida da menina Ellen Keller, que perde sua visão e audição e vive num mundo totalmente apartado até a chegada da professora Anne Sullivan, que a ensina a língua de sinais tátil e ajuda Ellen a se comunicar com o mundo. E ainda no sábado, a dica é para quem gosta de um bom stand-up. Emerson Ceará desembarca na cidade para contar sobre suas histórias e perrengues que passou por suas viagens pelo Brasil. E para marcar o retorno da programação cultural do Vicentina Aranha, o parque recebe neste domingo, às dez e meia da manhã, a banda joseense Gestalt. Com mais de 30 anos de carreira, o grupo promete encantar o público com muitos clássicos do rock e versões de músicas brasileiras dos anos 1970 e 80. Gente, neste domingo, dia 21 de janeiro, Marcando a retomada de shows da programação do Vicentina Aranha no ano de 2024. Show com a banda Gestalt, ao Vimerson! Olha, Vicentina Aranha, domingo 21 de janeiro, iniciando a programação de 2024 nesse parque. Um beijo! Tchau! Tchau!